Vem sobre nós, Espírito Santo Sopra sobre mim, teu Espírito Senhor Sopra bem aqui, meu Espírito Senhor Sopra sobre mim, teu Espírito Senhor Sopra bem aqui, teu Espírito Senhor Nesse lugar, na tua igreja Nesse lugar, eu do teu povo Sopra sobre mim, teu Espírito Senhor Sopra bem aqui, meu Espírito Senhor Nesse lugar, na tua igreja Nesse lugar, no meio do teu povo Nesse lugar, na tua igreja Nesse lugar, no meio do teu povo Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, liberta-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, liberta-me, Senhor Restaura-me, Senhor Vestaura-me, E crua-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Restaura-me, liberta-me, batiza-me, Senhor Somos a tua igreja, Espírito Santo, sopra sobre nós Sopra sobre nós, Espírito Senhor